E elas que estão por todos os lugares? Elas estão nas ruas, elas estão nas estações de trem, nas escolas, são elas as máquinas fantásticas do quê? De tudo, não só de comida. É só você colocar uma moeda, hoje passar o cartão, né? Mais fácil, que essas máquinas resolvem rapidinho qualquer problema. Uma facilidade e uma verdadeira febre. Principalmente do outro lado do mundo. Porque no Japão, as máquinas vendem absolutamente tudo. Lógico que aquelas de comida são as que fazem mais sucesso. Você pode comprar um lanche, pode comprar um almoço completo, pode comprar sopa quente. Ou, se você quiser, você pode experimentar algo mais exótico. Por exemplo, quando eu estive no Japão lá com a Silvia Kikuchi, ela me levou numa máquina que serve aranha frita. Ela falou, Gardinale, você quer experimentar? Eu falei, Silvia, eu quero. Tem de tudo. E a Silvia Kikuchi vai mostrar pra gente as fantásticas máquinas de comida do Japão. De flores, brinquedos, a tarântulas comestíveis. Dá uma certa aflição pensar em comer isso. Tudo à venda com um aparelho como esse. Nossa, bem quentinha. Tudo que você imaginar e até mesmo o que nunca passaria pela cabeça pode ser encontrado hoje dentro de uma máquina de venda automática no Japão. Espalhadas por todos os lados. Elas fazem parte do cenário das cidades, da rotina das pessoas. São mais de 4 milhões de máquinas automáticas para venda instaladas no Japão. Para um país de 126 milhões de habitantes, isso representa uma máquina para cada 30 pessoas. De longe, a proporção mais alta do mundo. Apesar de todo o sucesso no Japão, não foi aqui que elas surgiram. O primeiro registro foi feito no Egito, no século I, com uma máquina que vendia água. Os equipamentos com as características atuais começaram a ganhar força no século XVIII, na Inglaterra. Eu estou do lado da máquina de venda automática mais antiga do Japão. Do lado esquerdo, ela vendia cartões postais. E à direita, ficavam os selos. Aí, lá embaixo, tinha um espaço para despachar as cartas. A máquina existe há 118 anos. Foi trazida da província de Yamaguchi, a 985 quilômetros de Tóquio, para o Museu do Correio, que, por sinal, fica dentro da torre mais alta do Japão, a Tóquia Skytree. Elas se transformaram também em diversão. Essas aqui atraem colecionadores de brinquedos, mascotes e miniaturas diversas. Cada bola que cai é uma surpresa. As crianças adoram. Olha o que ele ganhou. Uma toalhinha, tematizada no Cão Robô. Eu sou jogador para o Cão. Encontramos uma máquina aqui com prêmios especiais. Tem itens ali muito valiosos. Entre sugestões de bolsas de grefe, games e joias, resolvemos testar a nossa sorte por cerca de R$ 39. Uma carteira de couro, uma pochete e uma loção para o corpo. E olha só, existe até um parque temático de máquinas. Para conhecer o local, vamos contar com um reforço importante nesta reportagem. Priti e Logan, que tem mais de 2 milhões e meio de seguidores numa plataforma de vídeo, já estiveram lá. Nossa, quanta coisa! Tem café. Isso aqui é um bão. Esse é sorvete. Sorvete. Tem tanta comida que dá até para garantir um almoço. Vamos aqui comprar a combinação perfeita. Bolinho de arroz assado com cachorro quente. Um, três, dois, um... Está quentinho também. Está quentinho. Olha só, que bonitinho, né? Tem cachorro quente, ensopado de curry, sopa de soja e até pipoca. Pipoquinha quentinha. O almoço vai sair no capricho. Hum, quentinho. Nossa aventura continua até Camisato, a 110 quilômetros de onde estamos. Priti e Logan querem mostrar mais. Lá de anos atrás, faz um monte de máquinas. Elas ficam dentro de um estabelecimento chamado Feira das Máquinas. Aparentemente, são iguais às outras. Só que não. Essas aqui são especializadas em venda de insetos comestíveis. Se alguém tiver dificuldade para comer, pode deixar que eu coma. Uau! Se aqui não tem problema. Uau! Não ganho nenhuma comida. Eu como. Então, se decidimos, vai ser a tarântula. Mas olha, Everton, é muito caro. Olha o preço. Pior que é verdade, a gente não tem dinheiro. Não seja por isso. Está aqui? O investimento foi de 110 reais. Mas vale pela experiência única. Afinal, não é todo dia que a gente encontra uma tarântula para comer. Gente, é pesado. Ainda bem que a loja vende outras comidas, como esse ensopado típico japonês. Essas funcionárias nos presentearam com doces e biscoitos. Mas olha os bichinhos ali dentro. Elas garantem que os sabores são bons. E os grilos assados lembram castanha. As máquinas não precisam de um lugar especial. Qualquer um pode viver sem elas. Mas o mundo se tornou mais prático, reconfortante e seguro com elas. Itadakimasu! Sensacional! Valeu, Silvia. Que curte direto do Japão.